Fala gurizada medonha sejam todos bem-vindos a remorso mecânico automotiva o seu canal de mecânica aqui no youtube hoje vamos fazer um trabalho aqui no nosso ford cada dona Rose como vocês estão vendo vai receber um novo aditivo porque o antigo deu B.O. é acontece né muita gente pergunta marco como é que você faz a limpeza do arrefecimento que máquina você usa qual é o método que você usa e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço e a máquina que nós construímos aqui na oficina acompanha o vídeo já deixa o like que tá show galerinha 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 aqui estamos o carro da dona Rose o reservatório ficou desse jeito ó deu uma escurecida preto ou ficou meio estranho mas isso aí vai entrar dois litros de parafluxo aditivo aí de qualidade nós vamos botar um rolamentinho aqui no importadinho mesmo e um pivô que tá fazendo barulhinho que isso é um serviço a parte depois eu mostro para vocês mas o que interessa é como eu faço a limpeza e que máquina eu uso a máquina eu uso esse aqui ó vem essa mangueira que vem lá da torneira daí vem aqui ó deixa eu dar um zoom aqui fica melhor tá ali gente vem um nípel um registro um outro nípel um T um nípel e uma saída nípel registro nípel T saída nípel registro saída como é que funciona agora a água vem por aqui e trava nesse registro correto você abriu aqui água vem até aqui assim ela vai entrar aqui e vai até a mangueira que vai forçar água entrar no reservatório aí temos esse registro e a outra mangueira vai no retorno do reservatório que essa mangueira que entraria aqui qual é a lógica de trabalho e eu quero forçar água passar pelo sistema eu vou travar a válvula do meio eu vou abrir a saída e eu vou abrir entrada da água então a água vai entrar aqui vai entrar ali vai forçar água sair pelo sistema a água velha vai sair por aqui vai chegar aqui aqui tá travado e vai sair aqui beleza quero deixar o carro esquentar eu fecho essa válvula eu abro essa válvula aqui e fecho a saída beleza pronto dessa maneira o sistema tá trabalhando como se fosse original então eu isolei a entrada da água isolei a saída da água e fiz um bypass que é como se eu tivesse punindo essas mangueiras de novo entenderam turma então eu troco a água tiro a água velha água suja que vai sair aqui vou botar um balde aqui ainda aí depois eu coloco um limparradiador lá dentro um detergente normal faço todos os enxágueis até a água sair branca e cristalina aqui na ponta desfaço o meu sistema que desmonto meu circo aqui tiro minha máquina religo as mangueiras limpo o reservatório o máximo que eu puder boto aditivo e show tá feito a limpeza do arrefecimento e agora vocês vão acompanhar isso aí no nosso vídeo pronto galera agora vocês vão acompanhar aí passo a passo a passo como é que a gente começa a limpejar cimento amor fechei ó fechei a válvula perfeito vou abrir a saída ok a tampa no lugar e ó entrada de água começou a circular lá e o que que sai aqui água suja já começa a todo o aditivo velho e antes de ligar o carro perfeito agora vou fazer esse enxágue aqui vou botar o limpo aditivo e já chamo vocês aí valeu então turma como vocês podem ver se é o bastante água suja aqui e a gente vai começar agora lá no scanner ver se tem código de falha e acompanha a temperatura lá e hoje vamos voltar às origens vamos ao nosso napro aqui vamos consultar a memória de avarias o sensor de o 2 controle do aquecedor vamos dar uma atenção nessa parte aí também ó já tem um alguma coisa fazendo carro da dona rose vamos apagar ver se apaga avaria beleza apagou depois a gente vê isso aí pegar o modo contínuo é isso aí temperatura da água aqui ó 18 graus tá a gente vai ligar o carro agora vamos ver como é que ele se comporta aí e eles podem ver aí é que agora o ícone que é da memória de a varia já tá verdinho já solucionei o problema da sonda tá vai voltar aqui ó e esse plugue aqui de baixo tava desconectado alguma coisa aconteceu que ele desconectou e tava gerando problema de sonda aí por isso que o carro da dona rosa aqui tava gastando muito mais combustível do que deveria algo aconteceu e fez com que aquilo aí desconectasse eu vou dar uma atenção mais a fundo nisso enquanto isso a gente vai monitorar aqui e os parâmetros já tá tudo tudo voltando para o seu lugar conforme vai esquentando a água né vai esquentando aqui a temperatura da água ele vai voltando a tela toda verde né enquanto isso ele permanece assim até chegar na temperatura ideal de trabalho mas vamos lá galera aqui ó saiu todo aditivo velho daí ele ficou com a coloração bem bem forte bem escura né a gente não sabe o que tá acontecendo aí com nossos aditivos que tá deixando o reservatório e nesse estado né muito estranho eu tenho a guia sem aqui misturar alguma coisa mas não é mesmo carro sendo da rose eu boto lá que nem tudo os lacros não estavam rompidos então ninguém mexeu muito estranho a gente vai ver o que aconteceu aí mais pra frente a gente descobriu alguma coisa que faz pra vocês então agora é deixar o carro esquentar acionar a ventoinha por duas ou três vezes aí a gente começa a fazer os enxagos e eu chamo vocês pra ver então galera já tava a ventoinha acionada pela terceira vez então vamos começar a fazer o enxague a água já sai bem clara o detergente está ali fazendo a espuma dele vamos fazer quantos enxagos for necessário até essa água sair cristalina fechou turma? é isso é galerinha nosso último enxague vou mostrar pra vocês como é que ficou olha aí vai dar um zoom aqui pera aí estão vendo? a água agora é cristalina e perfeita então vou trocar toda essa água aqui depois a gente vai tirar o reservatório e limpar ele tá? 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 E agora a gente vai dar aquele talento nesse reservatório Tirar todas essas manchas aqui Uma técnica que eu aprendi lá com o meu amigo Diego Velocino de Canoas Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Bora! Aqui, turma, como eu falei, já limpei o reservatório E qual que é a receita mágica aqui? Sal grosso e gasolina Você bota um punhadinho de sal grosso na mão aqui dentro Um terço de gasolina Chacoalha um pouco, solta a pressão Chacoalha um pouco, solta a pressão Para de ser pressão E ó, toca o samba Vai lá Toca o samba até ficar bonito Ficou limpo? Falou? Envolta direitinho Bota o detergente Limpa de novo Volta pro carro É que o senhor pizza Mas e que o senhor Compreende de novo Colão do lugar Que ele é bem Estц regions Passa tudo Ammel de novo Olha galera, começa com outro fit de mecânico, que está aqui ó, camiseta básica comprado aqui no Lojão das Malha, R$ 19,00. Coletão aqui, carro de coletão, comprado na Lojão das Malha, R$ 40,00. O tirinho é de pedreiro, comprado na Lojão das Malha, R$ 49,90. Esse é o Outfit de mecânico. Mas consertar um carro e deixar o arrefecimento que nem esse aqui, não tem diferença. E é isso aí, gurizada menores. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal para receber novas notificações de vídeos. Está saindo vídeo toda semana. Vai ter quadro de humor. Vai continuar com conteúdo bem técnico e muita coisa diferente. Não fica de fora dessa. Se você é novo por aqui, eu muito obrigado. Tira suas dúvidas nos comentários. E até o próximo vídeo.